Outro cigarro fumado Outra garrafa vazia Sozinho eu desprezado Vejo alvorecer um dia Os meus amigos se juntam Para falarem de mim Só porque eu fico sempre Nessa loucura sem fim Como um doido varrido A ignorar alguém Ela sempre diz a dor E eu espero e não vem Outro cigarro fumado Outra garrafa vazia Sozinho eu desprezado Vejo alvorecer um dia E para empapar pelas ruas Os namorados se vão Eu tomo mais outra dose E a papo dormindo no chão Deus que não dê a ninguém Essa vida diferente De se ligar em alguém Que não se liga na gente Outro cigarro fumado Outra garrafa vazia Sozinho eu desprezado Fez o alvorecer o dia Amém.